Música Olá meus religiosos náticos, meus lindos e minhas lindas, como estão vocês? Tudo bem? Pois é menina, hoje eu vim com o vídeo, vocês já viram aí o título do vídeo, né? Como eu me maquiava antes e como eu me maquiava agora Eu não sou nenhuma maquiadora profissional, mas também não fico sem me maquiar, tá? Essa maquiagem de hoje foi uma maquiagem especial aí pra uma garotinha linda, que é a Isa, tá bom? Minha fã mirim, minha lindática mirim, tá? E eu resolvi, fui no meu Facebook, tá? Eu fui não, na verdade o Facebook me lembrou uma maquiagem que eu fiz Uma das minhas primeiras maquiagens que eu fiz Quando tinha o grupo, eu acho que era make entre amigas, tá? Que a gente fazia vários desafios e toda semana tinha vídeo Os meus primeiros vídeos tem essas maquiagens Então eu fui dar uma olhada, gente, e eu percebi que eu melhorei bastante, tá bom? A primeira foto, vamos lá pra primeira foto É essa maquiagem que vos aparece aqui É uma mistura de azul com roxo, espumado, nada Sombra se encontrando, sem dizer pra onde vai E eu reparei uma coisa Que todas as maquiagens do começo dos meus vídeos eu tô com o mesmo batom Ô coisa Esse cabelinho aí, não repare Que foi no primeiro, foi no começo Quando eu comecei a usar Enê Tá bom? E o cabelinho ficou assim Porque eu tive que cortar e ficou esse negócio parecendo índio Não sei o que era realmente esse cabelo Vamos passar pra segunda foto A segunda foto é Essa daqui, ó É um verde escuro Com prateado Eu tô olhando no meu celular, tá? Dá pra ver Dá pra ver Aí eu vou mostrar a primeira foto a vocês A primeira foto com essa daqui Então, foi um verde Com uma sombra prata Sem esfumar, tá? Eu só passei a sombra embaixo E taquei a outra sombra em cima E assim, delineei E foi Maquiagem, pó e base Eu não usava nessa época, tá? Ainda tava começando a comprar minhas coisas A terceira maquiagem É muito engraçada Eu quero mandar um beijo Para a Moni, tá? Porque essa maquiagem foi uma homenagem Ao blog dela Então eu fiz a maquiagem Vampira baiana Eu acho que foi a minha primeira maquiagem do Halloween Foi essa vampira baiana E gente É um negócio roxo Com preto Com prata E é um delineador que ninguém merece A foto é essa daqui Minha vampira baiana Com esse sangue falso Essa boca Ai, foi a menina Olha a foto Olha a vampira baiana Coisa linda Sem comentários A outra é um roxo Com marrom É preto Não sei o que é Também sem esfumar nada Sombra se encontrando com nada É uma linha de sombra aqui em cima Outra linha de sombra embaixo Ah, essa bagaça Que é essa foto aqui Que é essa foto aqui que vos aparece A outra foto é da segunda foto Que dá pra ver melhor Eu vou aumentar aqui pra vocês verem Pelo menos mudei a cor do batom Tudo borrado Deixa eu ver se tem mais Tem Tem mais Acho que são dez fotos A próxima foto é um rosa com marrom Não sei se vai dar pra ver Porque tem mais delineado do que outra coisa Olha a foto aí parecendo pra vocês Tá bom? Que é esta foto aqui que eu estou no celular Pois é Também sem comentários A próxima foto eu estou fazendo biquinho Que eu até agora não entendi Qual foi o caso que eu piquei sombra rosa Até aqui a sobrancelha Que é essa foto aqui Detalhe O mesmo batom E agora vamos passar para as fotos mais ou menos Ah, ainda tem uma última aqui Que é uma azul Engraçado Que eu tirava a foto Eu fazia a bagaça da maquiagem Achava lindo E fazia várias montagens E postava no Facebook E vocês diziam Tá lindo Né? Gente, começando a prender É assim mesmo Olha a bagaça da foto Que é esta aqui E agora vamos para mais ou menos Cadê minhas mais ou menos? Facebook, cadê você? Bom Essa aqui já é já um Uma maquiagem verde Com o verde mais escuro Com o esfumado marrom Até que eu esfumei um pouquinho Olha a foto aí para vocês Né meninas? Olha a foto para vocês Ela estava de franjinha O cabelo estava já maior Então Estava ficando bonitinha A segunda foto É um verde com preto Que é essa aqui Essa aqui para vocês Estava sem a franja, tá? Não tinha cortado a franja ainda A terceira foto Eu quis fazer uma foto Uma maquiagem Para trabalho Então eu fiz um Meio nude Com Esqueci de esfumar Um pouco mais o marrom Tá? E ficou Assim Fotinha Fotinha A outra é um dourado Com preto Que eu também esqueci De esfumar A bagaça da sombra preta Tá? Mas ficou Até que ficou legalzinha Só que eu não entendi Por que foi que eu passei Muito branco Aqui assim Gente, a sobrancelha Que é essa foto Aqui Eu estou mostrando a foto Para vocês, tá? A terceira A outra foto É um preto Eu acho que eu fiz uma maquiagem Roqueira Não me lembro Quem foi que me pediu Acho que foi a Simone Que me pediu Essa maquiagem Roqueira E eu fiz para ela Tá? Que é essa daqui Vila e roqueira Tem essa Tem essa aqui também Que é roqueira Vai aparecer aqui Ah, e tem essa aqui Que eu não sei o que é Né? Acho que eu quis fazer Alguma coisa Não dá para ver direito Que é essa bagaça aí Que vai aparecer Esse delineado Que ninguém viu Eu não sei nem o que é Isso aí Ah A outra É essa aqui É o mesmo estilo Da primeira É um roxo Com rosa Com azul Isso aqui E esse batom Que eu não entendi Gente, eu sou bicuda Por que eu tiro foto de lado? Não dá certo E a próxima foto É essa bagaça aí Que vos aparece Me explique O que foi que eu quis fazer Com isso daqui Com preto Com dourado Com meio preto Esqueci de esfumar Piquei aquele negócio Branco aqui assim E aí ficou Até agora Eu não entendi O que eu quis fazer Com isso aqui Olha a palhaça Vamos, amor Voltando A outra foto É isso aqui, gente É um branco Com azul Com preto Nada esfumado É uma bagaça É uma bagaceira A pessoa não sabia O que era esfumar não, tá? Não Essa foto é engraçada Eu não sei o que eu quis fazer Com esses quatro tipos de sombra Eu acho que era A foto Acho que era para carnaval Não sei o que foi Eu sei que eu fiz isso aí Esse negócio branco Com roxo Com amarelo Com rosa E saiu essa bagaça aí A bagaceira No caminho da feira Maquiadora Lili Bom, meus amores Se essas aí foram As minhas maquiagens Eu acho que agora Eu melhorei bastante, né? De uns Deixa eu ver Quatro anos de youtuber Então eu acho que eu melhorei bastante Nas minhas maquiagens, né? Tá bem melhor do que as anteriores Eu tenho convecção nisso, tá? Então eu falei Não sou maquiadora profissional Eu gosto de aprender as coisas, tá? E eu tento, tento, tento até conseguir A única coisa que eu não consegui ainda na vida Foi colocar uns cílios por tiço Que eu quase queimei o olho Colei o olho E eu estou traumatizada com cola de cílios Então nunca mais eu tentei colocar Depois disso E usar delineador É uma briga Mas sai, tá bom? Então é isso aí, meus amores Espero que tenham gostado de mais um vídeo E até o próximo vídeo Bye, bye Que eu fui Tchau